Batalha do chão, que o que vocês querem ver? SACRE! Essa é a área cultural, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SACRE! Aí, esse perigo começa certo? Bate e volta, que ele explique. E aí rapaziada? Tá dando pra escutar legal aí, tá dando pra escutar, né? E a Lohose tá na casa. E aí KV, pra você deixa eu falar, é tipo caviar, nunca vai ver, super, vai ouvir falar. Aí meu mano, cê tá ligado, pupila de lata, cena é ouro, o tesouro é o cordão de lata. Ah, tá ligado no momento, por que que cê tá falando das paradas que eu tenho? Cê tá ligado, essa é a sem besteira, meu mano, eu cago e te transformo em uma caveira. Uma caveira menor, tá ligado, o grau faz, você já olhou pra dentro da tua face? Menor, cê tá ligado, agora vai vendo, porque se tu olhar pro espelho, teu espelho sai correndo. Cê tá ligado, meu parceiro, mas tu é igual o satanás. Confesso, eu vim no tanque, meu mano, esperava mais de você. Cê tá ligado, meu mano, esse eu procedei. Vim de Minas Gerais, mas só pra acabar com você. Caralho, com certeza, tá ligado, agora no critério. Você que é satã com o bafinho de cemitério. Menor, cê tá ligado, olha a orelha. Por que que tem uma pulga junto a dessa sobrancelha? Cê tá ligado, meu parceiro, eu não tô em desespero. A pulga aqui é igual o furo no teu queixo. Cê tá ligado, meu parceiro, o que é assim? Eu te mato e saio ganhando, meu mano, só no sapatinho. Ah, para com isso aí no argumentado. Porque você vem aqui agora com uma papão de otário. Aí cê tá ligado no argumentado. Uns nascem pra ser furão, outros nascem pra ser furado. Cê tá ligado, meu parceiro, o que é assim? Uh, eu procurei porigo e não vi perigo nenhum. Uh, cê tá ligado, meu parceiro, assim acabo contigo. Cê tá ligado, cê nunca chega no nível. A gíria do bloco sete é brota ou pia? Cê não tá vendo o perigo na minha frente? Você tem miopia? Aí, menor, eu sou um só caminho. Mas te falar, tu é a cara do teu vizinho. Cê tá ligado, meu parceiro, eu não me desespero. E eu te procurei, eu acho que eu já tô ficando cego. Não vejo nada, cê tá ligado, que é assim. Muito difícil você conseguir ganhar de mim. Primeiro round, segundo round, segundo round, direto. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Sem botar só round, a round vai demorar a merda. Não, não é, não é. Uh. Aí, esse beat é ali andário, né? Tá porreto. Tinha até um grito ali, né? Uh. 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 Cê tá ligado, meu parceiro, eu recomeço. Fazendo essa batalha eu vejo que você ainda tá no berço. Naquele pique cê tá ligado, meu aliado. Seu bigode é tipo cinco pra cada lado. Que isso, na improvisação. Você, otário, nunca joga um futebol de salão. Aí, cê tá ligado, arrima no César. Eu tô no bar que você é o mini grato do César. Cê tá ligado, meu parceiro, eu sou o satanás. Futebol de quadra não dá dinheiro, de campo ganha mais. Cê tá ligado, meu parceiro, eu rima assim. Agora o que já vai causando esse teu fim. Os manos da minha favela queriam passar na peneira. Tomaram tiro e ficarem igual ela. Esse que é o foda, essa é a minha verdade. Cê tem que entender que salão não é futebol nem desigualdade. Cê tá ligado, meu parceiro, que é assim. Ei. Não fui eu que matei. Naquele pique cê tá ligado, meu parceiro. A rua não encrua. Joga a culpa sua. Aí, bão por reto sem pederastia. Mas o que tu tá fazendo com o beat se chama covardia. Tá ligado, agora a frente. Que tá aqui, o beat lá e tira bem. Cê tá ligado, meu parceiro. Eu rima pra cacete. O beat tá lá, meu mano. Eu já vou buscar ele. Naquele pique tá ligado, que é assim. Meu mano, cê sabe que o que me causou o teu fim. Com certeza você causou o meu fim. Cê foi buscar ele lá e esqueceu o feura aqui. Aí, eu foda. Tá ligado, meus detalhes. Se feura foi televisão, eu tenho que ir pra caralho. Cê tá ligado, meu parceiro. Pega nada. Quando tu falar que eu sofrei, cê não deve ter espelho em casa. Naquele pique tá ligado, cê tá torto. Eu vou fazendo, eu te mato no maraca ou no orto. Ah, quer gastar, tá ligado, cacete. Tu não tem espelho em casa. É um retrovisor colado na parede. Eu te baixo, cacete. Menna, tu é feio assim, eu nem foi, você caiu de skate. Cê tá ligado. Que ele pique, rapaziada. Rapidinho, papo. Vem comigo assim, ó. Barulho, quem preferiu a rima do meu mano, perigo. Barulho, quem preferiu a rima do meu mano, cavir. Perigo, cavir, perigo pra próxima fase, morou, rapaziada. Quem me explica.